Oi minha gente, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje eu vou filmar aqui minha rotina. Tudo que eu for fazendo por aqui hoje eu vou mostrando para vocês. Eu espero que vocês gostem, curtam bastante e acompanhem o vídeo de hoje. Então, bora para o vídeo. Tem umas coisinhas aqui na pia ainda. Ali tem carne para cozinhar. Cozinhar bem mais tarde, não vai ser nem para o almoço. Aí eu vou lavar o banheiro. Eu coloquei aqui meu desinfetante e o cloro, água sanitária. Estou com um baldinho aqui. Sabão. Sabão em pó. Eu lavo só com sabão em pó mesmo. E água sanitária. Está bem sujinho por aqui. Tem os cabelos. A troncheira está pingando. Está precisando de lavar. Está bem sujinho. O espelho é respingado. Isso aqui é mancha do vidro. Mas está bem sujinho aqui. Então está precisando de lavar esse banheiro. Urgente. Coloquei uma roupinha para lavar. Enquanto eu lavo, já lavo aqui o banheiro. Já vou adiantando as coisas por aqui. E aí Música 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 Banheirinho limpinho e cheirosinho, agora sim, minha gente. Tá tudo limpinho, ó. Todo limpinho, é pia. Tirei todas as marquinhas que tinha no espelho, só ficou as que não saem. Música 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 É, é dele Coloquei a plantinha Tapete Deixei as mesmas toalhinhas Que estavam aqui Que estavam limpinhas Só vou, tirei aqui Pedro Vitosa que fica aqui Vou colocar outra daqui a pouco Mas agora tá tudo limpinho Essa parte de cá Só tem o chuveiro Tem o Suportezinho ali De sabão E os shampoos que eu deixo ali Tá ótimo Agora Vou aqui Na área aqui do fundo da casa Passar um paninho Limpar lá também Tá ótimo, tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tá tudo limpo agora, gente. E aqui tá um sol pra cada um. Tá quente. Tá muito quente hoje. Mas tá bem bonito o céu. Tá lindo. Eu passo horas olhando pro céu, pras nuvens. Eu acho lindo. Olha isso. Maravilhoso. Mas o sol tá quente, ó. Tá muito quente. Preparei aqui um almoço pra eu e Pedro Vito. Feijãozinho com farofa, banana. Torrei um stick. Pedro já tá comendo. Tá bom, mãe? Fiz um suquinho de pacote. E vamos almoçar agora. 10 pras 4 da tarde. Acabei de tomar um banho. Porque aqui tá quente. Muito quente. Troquei a blusa, mas fiquei com o mesmo short. Bom, eu já organizei a cozinha. A casa já tá toda limpinha. Vou fazer um lanchezinho agora. Peguei aqui jaca. Que mamãe me deu. Tá cheirando. Mas vou comer aqui um pedacinho de jaca. Pra me dar se Pedro Vito quer. Ó, minha gente. Vocês gostam de jaca? Eu gosto de jaca. E eu gosto mais ainda quando já tá assim aí. Toda tiradinha do bagaço. Essa tem caroço ainda. Papai não tirou os caroços dessa jaca. Papai, papai. É maravilhoso, jaca. Muito boa. Vito. Quer jaca? Acho que de quê? Quer jaca? Quer jaca? Quer jaca? Ai, eu digo lá. Tirei essas roupinhas do varal agorinha mesmo. Vou dobrar pra não ficar muito amassada. Tem muita coisa aqui. Tirei essa roupinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou agora catar os pregadores. Às vezes eu tiro o azul, porque eu jogo os pregadores aqui em cima da mesa. Fica tudo aqui. Catar eles. Não deixar espalhados. Às vezes eu deixo até no varal. Depois aqui eu tiro. Depende da pressa, né? Vou guardar. Vou colocar aqui. Desculpa. Perdura. Perdura. Tenta. Tá caindo. Prontinho. Escuro. É seis horas da noite e o dia ainda tá claro. Bem claro. Olha a lua. Já tá ali. Belíssima no céu. Linda. Muito linda. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. E zoada, menino. Olha como essa planta tá. O negócio caiu. Caiu não. Virou. Porque tá nascendo já. Esse negócio cresce muito rápido. Muito rápido mesmo. Ed tentou tirar esse negócio aqui, mas não conseguiu. Esse negócio fede muito. Eu acho que se Ed imaginasse, diga aí Ed, que fedia desse tanto, você não tinha plantado essa planta, né? Não, de jeito nenhum. Esse negócio fede muito. Tem que estar podre o sedente de casa. É, o cheiro vai pra dentro de casa. Aí ele vai soltar só. Aqui que tem uma casa de aranha. Ela tá se criando ali, ó. A aranha. Deixa eu mostrar de perto. Olha o tamanho da aranha que tem aqui. Tem uma casa de aranha aqui. Eu deixei lá ir. Olha, tá bem escuro já. Estou aqui agora esperando é de colocar ali um filme, escolher um filme. Vamos assistir um filme agora. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e acompanhar o vídeo de hoje. Um cheiro. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.